Era a coisa que o maço adora Era a poxa, meu pai, era a poxa Era a coisa que o maço adora Só por morte, meu pai, só por morte Só por morte a poxa deixada Só por morte, meu pai, só por morte Só por morte a poxa deixada Ai rapazes, quando eu morrer Não quero, juro, nem quero, brito Ai rapazes, quando eu morrer Não quero, juro, nem quero, brito Só quero, mãe, não quero, brito E um garrafão de cinco livros Só quero, mãe, não quero, brito E um garrafão de cinco livros Era o filho, meu pai, era o filho Era a coisa que o maço adora Era o filho, meu pai, era o filho Era a coisa que o maço adora Só por morte, só por morte a poxa deixada Só por morte, só por morte, só por morte Só por morte, só por morte o brigo deixada Lá por detrás do Alambique Eu grantei a minha sepultura Lá por detrás do Alambique Eu guardei a minha sepultura É o filho, meu pai, era o filho É da coisa que o maçã lavava É do vinho que o pai, é do vinho Era a coisa que o mar se abrata Só do mar, só do mar 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 Se eu vou ver essa porta da deira Com o pingo de pingo de mão Se eu vou ver essa porta da deira Com o pingo de pingo de mão Se eu vou ver essa porta da deira Com o pingo de pingo de mão Era o pingo de pingo de mão Com o pingo de mão de mão Era o pingo, meu pai, era o pingo Era a coisa que o mar se abrata Era o pingo, meu pai, era o pingo Era a coisa que o mar se abrata Amém.